Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva aqui no canal, ative aí a notificação para o sininho tocar aí para você toda vez que for postado um vídeo novo. Assim, você não perde nada do que acontece por aqui, ok? Muito bem, pessoal! Hoje, a decoração que eu trouxe para vocês aqui é uma decoração do franco, tá? Ideia dele, tá bom? Então, eu vou reproduzir aqui. Vocês já sabem que o franco tem um gosto bem diferente do meu para decoração de unhas. Eu gosto muito de esmalte metálico, glitter, o franco já não gosta tanto, tá? Então, ó, essa ideia dessa decoração é dele, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Gente, eu estou fazendo aqui, ó, nesse disquinho aqui, porque eu não estou encontrando aquele disco bom mesmo para fazer decoração, porque eu não estou podendo colocar produto químico na minha unha, tá, gente? Por enquanto, tá? Mas, logo, logo, se Deus quiser aí, eu vou voltar a fazer as decorações nas unhas, que fica bem melhor do que no disco, tá? Essa decoração que o franco teve essa ideia, fica lindo, muito, muito bonito mesmo nas unhas, tá? Então, mesmo que você não goste muito da decoração, do resultado da decoração aqui, feita aqui no disco, tente fazer na sua unha que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, é... Aqui nessa decoração, gente, a única unha que vai receber decoração aqui, na verdade, vai ser a unha do dedo mindinho, vamos fazer de conta que é essa aqui, a unha do dedo anelar e a unha do dedo médio. A unha do dedo indicador e do dedo polegar fica branquinha mesmo, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu esmaltei aqui a unha do dedo mindinho e do dedo anelar com um esmalte preto. Agora, eu vou pegar um esmalte branco e vou colocar umas gotas dele aqui no pires. E na unha do dedo mindinho, eu vou pegar este boleador e eu vou fazer aqui, ó, na lateral aqui, ó, nesta lateral, tá, gente? Aspoar. Ok? Só isso que fica na unha do dedo mindinho. Agora, aqui, na unha do dedo médio, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos usar um esmalte preto. Só que tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Ó, como nós fizemos a poá aqui no dedo mindinho deste lado, no dedo médio, é, nós vamos fazer do outro lado, tá? Pra dar aquilo que eu falo pra vocês de harmonia na decoração, tá bom? Ok? Fica desta forma aqui também a unha do dedo médio. Agora, aqui na unha do dedo anelar, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, tá, o top coat, esse top coat da Kiss New York, que eu super recomendo pra vocês, gente, tá? Ele é um top coat muito levinho, muito fininho. O pincel dele é uma delícia de passar, tá? Ele não deixa marcas, é, do pincel na unha, que tem muitas pessoas que reclamam, né, pra mim disso, desse detalhe, tá? Do pincel do extra brilho deixar marcas na unha. Este não, gente. Ele é bem fininho, bem levinho, tá? Então, agora, tá? Eu vou aplicar aqui, este extra brilho, que eu falei pra vocês aqui, nesta unha. Ó, como vocês estão vendo aí, ó, ele não marca a unha, tá? Não fica marca. Agora, gente, eu vou pegar um palito. Eu vou molhar aqui, ó, no próprio top coat, e vou pegar a strass, tá? Esse strass aqui é da Kiss New York também, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma carreirinha. Muito bem, coube quatro, certo? Então, eu vou colocar agora quatro aqui também, né, mamãe? É quatro aqui também, segundo o franco aqui, tá, gente? Agora, eu vou colocar mais uma carreira aqui. Pessoal, este daqui é o resultado final da nossa decoração aqui, como vocês estão vendo, tá? Eu colei os strass com o próprio top coat, mas eu vou falar pra vocês. Se vocês resolverem fazer uma decoração com strass ou com joias de unha, a Kiss New York tem uma cola em gel que é própria pra fazer esse tipo de decoração, tá? Pra colar strass, pra colar joias de unha, tá bom? Com o extra brilho, com o top coat, ou com alguma base que você for usar, ele vai sair com muita facilidade da sua unha. Então, é importante que você esteja usando ou uma cola para unha postiça, ou uma cola própria, como a Kiss New York tem pra vender, não custa caro, tá? E ela é própria pra colar joias e também strass nas unhas, tá bom? Este daqui, como eu disse pra vocês, é o resultado final aqui da nossa decoração. Eu não vou aplicar aqui o extra brilho, porque eu acho que não é necessário, porque eu tô fazendo aqui no disco. E também porque a decoração aqui, nesse caso aqui, tá molhada. Então, se eu for passar o extra brilho aqui, o top coat aqui, vai estragar a decoração, tá? Então, espere secar muito bem para depois aplicar o top coat ou o extra brilho, tá bom? Nós esperamos, né, Momo? Que vocês tenham gostado da decoração, né, Momo? Mas, sim, ficou um pouco esquisito aquela com os traços, porém, tá bom, tá aí. Tá bom, né, gente? Um pouco diferente. Ficou diferente do jeito que você imaginava? Sim. É, ficou diferente. Ó, o Franco imaginou a decoração aqui, gente, mas ficou, segundo ele aqui, ficou um pouco diferente do que ele tinha na cabeça, tá bom? Bem, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu estou montando aqui, ó, no canal, um grupo, tá, de amigos, né, pra participar das lives, tá bom? Eu vou continuar fazendo as lives, tá bom? É, ali entre sete, sete e meia, oito horas, mais ou menos, é, pra gente conversar, pra gente bater papo, pra gente trocar ideias. Então, nessa live, gente, é uma live para amigos e para convidados e, principalmente, vocês que são aqui inscritas aqui do canal. Então, tá todo mundo convidado pra vir participar dessa live, pra gente bater papo e trocar informações, tá bom? Então, a gente vai falar sobre essa decoração na live de hoje, tá bom? Então, se você gostou, é, ou se você não gostou e pensou, né, em fazer de uma forma diferente, venha na live que a gente vai conversar, tá bom? É, eu deixo um beijo, um abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.